Oi pessoal, hoje o canal Burburinho News vai falar sobre mudança de visual. Um simples corte ou até mesmo uma mudança na cor do cabelo já é o responsável por um verdadeiro milagre. Mas antes de arriscar, dá aquele friozinho na barriga, a famosa insegurança. É por isso que é indispensável a escolha de um ótimo profissional quando você for mudar o seu visual. Nós estamos aqui em um famoso shopping de Salvador com a jornalista e empresária do meio estético, Reis Cidamaceno, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Reis, de fato o primeiro passo para mudar de visual, quem está em casa e quer mudar um pouquinho, é a escolha de um bom profissional? Com certeza, até porque é muita responsabilidade cuidar do cabelo de uma mulher, mexe com ego, mexe com autoestima. Então temos que ter um belo profissional que cuide, né? É verdade, agora sim, a gente sabe que além de ser jornalista, empresária, você já foi princesa do carnaval, tem alguns títulos de beleza. Você sempre teve esse visual ou você é uma pessoa de sempre estar mudando? Pois é, Cissa, sempre mudei. Na vida a gente pede mudança sempre, né? Então assim, eu tive várias transformações na minha vida, já sou uma mulher de afirmação também, mas antes usei trança, inclusive ganhei o Rainha do Carnaval, fui princesa do carnaval em 2005, com o cabelo trançado. Isso na época era um diferencial no marco do concurso Rainha do Carnaval. Fui musa do samba também, já com outro perfil usei também Mega Hair. Então assim, hoje eu depois de montar o projeto da minha empresa, quer trazer também outros diferenciais aqui para o Brasil, né? Então eu vim como pioneira das perucas da Beyoncé, que fizeram bastante sucesso. Há cinco anos atrás eu já vendia muito e que deixa as mulheres lindas e conserva a qualidade do cabelo, sem estar usando cola, com Mega Hair, estar trançando. E o cabelo hoje, eu uso hoje o natural, por conta de ter usado essas perucas há bastante tempo com elas, né? Então é isso, Reis. Sim, a homenagem é justamente esse resgate da autoestima da mulher. Nós vamos em busca desse resgate da autoestima de alguma mulher que esteja aqui no shopping, que queira mudar um pouco de visual. Vamos deixar de conversa afiada e vamos nessa? Por que não, Cícero? Com certeza. Por que não você seria essa mulher? Essa mulher que tem a liberdade, essa mulher que hoje a gente busca dentro da sociedade baiana, a mulher com empoderamento e com a liberdade. Vamos falar de beleza? Por que não você fazer essa mudança? Cabelo lindo, cabelo perfeito. Por que não você é a mulher repórter? A mulher que nos representa. Por que não? Eu vou te levar no maior profissional do Brasil. Eu tenho certeza, você confia em mim. Em homenagem a todas as mulheres. Nós somos guerreiras, somos mães, trabalhadoras. Eu vou aceitar esse desafio, tá? Confio nela e vamos nessa, então? Com certeza, Cícero, vamos. Vamos lá. Bem, gente, o desafio era achar alguém aqui no shopping, mas eu confio em Reice Damasceno, que me fez essa proposta, que me fez esse desafio e eu topei. Nós estamos aqui em nada mais, nada menos, em um dos melhores salões do mundo, o Jacques Janine, e vamos em busca de um grande profissional. Quem é que a gente vai procurar aí dentro, Reice? Vamos procurar meu queridíssimo Moreno. Moreno é maravilhoso. Vocês vão acompanhar tudo agora, passo a passo com a gente. Vamos nessa? Gente, esse é Moreno. Eu acredito que todo mundo conhece ele, principalmente toda mulher. É um dos maiores cabeleiros do mundo. Eu queria saber de você primeiro, Moreno, para você me encorajar, o que é que você acha que a gente pode fazer aqui no cabelo? Você está querendo fazer o quê? Cortar ou mudar a cor? Olha só, o desafio era achar alguém no shopping, mas Reice Damasceno, com esse poder dela de persuasão, ela me convenceu a fazer essa mudança. E aí eu estou meio receosa, como toda mulher, na hora de mudar. Eu vou até virar de costas aqui para a Moreno dar uma olhada. Vamos mudar o comprimento desse cabelo, está muito comprido. Está uma melhorada aí, tem muita coisa bacana para fazer com esse cabelo. Tem cabelo até demais para isso. Que bom, que bom. E a nossa intenção, gente, é cortar um pedaço do cabelo e doar, né, Reice? Fala um pouco dessa doação que a gente vai fazer para o Martagão de Esteira. Pois é, Cissa. Nada melhor do que fazer um desafio e fazer um serviço social também. O programa Burburinho promove isso. O salão Jacques Janine também promove isso. E vamos fazer o corte no seu cabelo, né, com o projeto de Moreno. E fazer a doação para o Martagão de Esteira, assim, a criança com câncer, né? É verdade. Moreno, agora fala um pouco da sua vida profissional. Quantos anos você já tem no mercado? E se você já pegou muito desafio, assim, difícil? A desafio a gente pega todos os dias. Sempre desafio. A gente está sempre desafiando. E no mercado eu tenho 27 anos de profissão. 28, 27 anos de profissão e mais uns 24 Jacques Janine. Gente, Moreno é incrível. Eu sou suspeita de falar. Reice também, porque a gente já conhece o trabalho dele há muito tempo. E você que está em casa, eu tenho certeza que já ouviu falar nele, na televisão, nas mídias. É aquilo que a gente estava falando, né, Reice? Da escolha de um bom profissional. Com certeza. A escolha do bom profissional interfere bastante na realização que essa mulher busca para a vida dela futuramente. A mudança do ego e a mudança da autoestima. Então, quando essa mulher busca um profissional, ela quer que esse profissional seja responsável por tudo. tanto como cabeleireiro, como psicólogo também. Eu vou largar esse doce para a Moreno, porque só ele sabe falar o quanto ele escuta dessas mulheres, a vida dela. E tudo isso interfere. Às vezes ela está procurando um desabafo, ela vem aqui contar com a Moreno. É verdade. Sem contar que às vezes a mulher muda o visual e tudo ao redor da mulher muda um pouco também. Moreno, fala para a gente um pouco. Você serve como psicólogo, que as mulheres chegam aqui contando tudo, os problemas, pedindo até ajuda. E, de fato, quando a mulher muda o cabelo, muda alguma coisa ao redor? Olha, às vezes acontece. Porque às vezes quando a cliente chega no salão muito nervosa, muito ansiosa, querendo fazer algo diferente, a gente percebe que não é ela que está querendo fazer. É alguma coisa que aconteceu, alguma pressão que teve, que ela aí quer fazer para atingir alguém, ou quer fazer algo que ela não está bem aí. E é resultado. Você tem que parar, sentar, conversar com ela um pouco. Aí ela volta, ou ela normal, que aí agora você vai ver se realmente ela quer fazer. Às vezes nem quer fazer, mas só em algum momento, alguma coisa que aconteceu, ela quer tentar mudar. Uma amiga chegou e falou algo diferente. Ah, seu cabelo não está bem. A cor do cabelo não está legal. Então, às vezes, quando fala, ela... Ah, então vou ter que procurar um cabeleireiro. Mas chega lá, o cabelo está bacana. A cor do cabelo está maravilhosa. Tudo já aconteceu, de que o cliente chega aqui para fazer alguma mudança em cor de cabelo, se mexe. Ah, minha mecha está amarela, que a minha amiga disse que está feia, não sei o que. Chega aqui, está maravilhosa. Então, sempre acontece isso. Mas acaba a gente sentar, conversar, e ver, e dar uma sugestão correta. É verdade, isso é a função de um bom cabeleireiro e uma pessoa responsável, que serve também como amigo. Eu confesso para vocês que agora eu estou bem tranquila, estou em ótimas mãos. E agora eu estou bem tranquila. E agora eu estou bem tranquila. E agora eu estou bem tranquila. Bem, pessoal, a gente finalizou a nossa mudança de hoje. Eu aceitei o desafio de Reis e vim aqui nas mãos de Moreno, que é um dos maiores profissionais do Brasil. E realmente o resultado está maravilhoso. Eu vou virar de costas para vocês verem. Ele vai falar um pouquinho do que ele fez. O que foi, Moreno, que você fez aquele cabelo? O que eu fiz foi o seguinte. O cabelo dela precisava, estava muito comprido, precisava de dar uma leveza, mais movimento. Eu tirei um pouco do comprimento, eu tirei mais ou menos um palmo do comprimento e dei uma leve desfiada nas pontas, porque ela não gosta de cabelo bastante desfiado, tem uma desfiadinha bem suave, para que possa dar mais movimento, embeleza mais o rosto dela, dar mais leveza, uma coisa mais moderna. É verdade, gente, ficou incrível, ficou chiquérrimo, eu adorei. Agora sim, o que mais me incentivou, me estimulou a fazer essa mudança, que Reis e Moreno me convenceram, foi que a gente cortou um bom pedaço. E o que é que a gente vai fazer com isso, Moreno? Normalmente, quando a gente corta um cabelo, deixa um pedaço nesse comprimento, a gente faz doação para o Massagão de Esteira, que tem muita criança de câncer, precisa disso aqui. Quem tiver, faça isso aí, que é uma ação muito boa e maravilhosa. Você não sabe o quanto ele se agradece por isso. Agora, a gente não mexeu na cor do cabelo, porque tem que esperar sair a tintura antiga, é isso, Moreno? É porque o cabelo da Cícera, tem uma metade do cabelo que está com tonalizante, tonalizante escuro. E quando tem tonalizante escuro, normalmente a cor não fica boa, não fica um tom bacana. Então, espero que saia um pouco mais o tonalizante, para que a gente possa fazer um trabalho bacana, fazer um trabalho que todo mundo possa elogiar, para não ficar um trabalho mais ou menos. É verdade. Agora, a Reis está ali filmando tudo, faz um live ao vivo no Facebook também. Reis, fala para mim, você gostou do resultado? Amei o resultado, você está mais linda, está mais jovem. E pela profissão a qual você hoje representa, que é a profissão de repórter, tem que ser mais visível a questão da beleza. O seu rosto aparecer mais, você se sente mais bela no vídeo. E quem trabalha com comunicação não pode ter um cabelo muito grande. Então, ficou maravilhoso. Eu amei, gostei. Parabéns, Moreno. Ficou uma mulher mais moderna, uma mulher mais fashion. Ficou uma mulher bem maravilhosa. É verdade, gente. Eu já queria mudar há muito tempo, mas graças a Deus, a gente conhece profissionais maravilhosos como Moreno. Me entreguei aqui de Corpialmo. E você, venha para cá para o Jack Janine, do Shopping Barra. Procure em Moreno, que ele arrasa. Obrigada, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.